Fala pessoal da Gracemag, meu nome é André Chirubira, estou com o Fernando Diniz aqui Vou mostrar uma posição que eu usei no brasileiro sem kimono agora no final de semana Consegui ser campeão lá É uma posição que eu uso bastante sem kimono Porque nós não temos pegadas na manga, na lapela, não tem onde segurar Você ficar segurando o braço dele ali, ele puxa e começa a brigar quando ele escorrega Difícil fazer as pegadas Então eu começo controlando os dois bíceps dele aqui Vamos ficar no controle do braço, ele vai tentar me pegar pescoço, me pegar alguma coisa Estou dominando Vou levantar e fazer, colocar meu pé no mesmo lado da mão que eu estou segurando aqui no bíceps Ok? Costura Meu pé na frente ou pra trás, o quadril lá na frente Não tem quadril recuado não, porque a gente fica com a perna forte O quadril na frente vai dar pressão no cadeado Essa mão eu escondo, evitando que ele puxa triângulo Algum ataque perigoso Tá bom? Joga a mão aqui em cima Essa mão vai cair pra diário, ó Abriu Ganha encorcado Mão de conchinha no pescoço Mão no punho Joga o braço por baixo, ó Vem pra nós, senhor Vem encaixando a quilhotina invertida, ó Mão com mão Mão com mão Aí é só esparramar Dá pressão Dá pressão Você tá vindo do lado? Controlando os dois bíceps Vou levantar Quando eu levantar O meu pé vai no lugar que eu estou segurando o braço dele aqui, ó Pisei Estou na rédea, puxa o braço Base Valeu pra frente Abriu Ganhou Ajeita a pegada Valeu, pessoal Obrigado Dois